Serafine! Serafine! Ok? Foi só um sonho, Serafine. Só um sonho. Ok. Que horas são? Oh, não! De novo não! Meu Deus, a Tsaya vai me matar! Bom, pelo menos tenho a desculpa da noite passada. Não lembrei nem de trocar de roupa. Enfim, tenho que ir. Acho que demos sorte. Eu ainda não... Atrasada novamente, Serafine. Ai, desculpa, você me perdoa. Bom, você sabe, né? O lixante foi bem editado, tem vários monstros, brilho e... Não temos muito tempo pra isso. Está pronta pra fazer a sua traída? Sempre! Dremel, Beth, como nós ensaiamos. Por que é tão difícil? Quando tinha uma plateia, parecia tão fácil. Por que eu não consigo? Serafine! Será mesmo que eu estou pronta pra... essa equipe? Serafine! Eu te escolhi. E se eu te escolhi, é porque eu acho que você está pronta. E... E essa é a melhor equipe de todos os tempos, não? A melhor equipe de todos os tempos! Serafine! E eu amo essa equipe! Você é só minha plateia. Nós vamos derrotar todos os monstros que entram em nosso caminho. E você pode ter certeza que eu darei o meu máximo, para que você e o seu grande amor se reencontem. O amor e a esperança não podem cair. E por isso, nós iremos harmonizar. Juntas! Muito obrigada, Serafine. Eu que agradeço. Serafine. Melhor líder da melhor equipe de todos os tempos. Eu tenho certeza que nós iremos brilhar nessa jornada. Uma salva de palmas para Adela!